E aí, rapaziada, suavidade total? Buracão, velho E é isso aí, mano, estamos chegando ali, não sei da cidade E o escape que a gente está hoje? Muita gente me pediu aí, certo? Pra usar esse esquema aqui, ó Coletor 4 em 1, certo? Com a ponteira original É como se fosse a Hornet C catalisador Ponteira também, mano, o bagulho sopra, hein? Muito rápido a moto avança, velho Mal gostoso esse barulho, eu curto também, mano Os moleques de quebrada que curte pra caramba Vejo vários passando Às vezes o cara está pagando a moto, tá ligado? Está pagando seguro, né, mano? O cara dá um aperto, né? O cara vai lá e tira o catalisador, mano Fica um barulhinho gostoso, mano Mano, perdi minha luva, velho Não sei onde foi parar minha luva, rapaziada Acho que eu vou ter que comprar uma nova, hein, mano? Tá bom o transitão aqui, hein? Marginal Tieté é pesado, mano Passar o radar ali, vou meter marcha Vai, Hornetão Acelera, partes, que é a moto esquerda, certo? E ela começa a reclamar Começa a ligar a vitória, cachorro É, o barato assopo, mano A ponteirinha Fica com mais pressão, né? No motor Mano, ficou mais seguro de andar sem luva, mano Sei lá Já quebrei o dedo no retornador do carro, mano Manja? Aí eu fico em choque Vai, Hornetão Os caras ficam travando o trânsito, mano Aí, ó Tem que tomar cuidado com o retrovisor, irmão Ó, tchugando aqui nem XRE de quebrada Vai, parça Acelera, porra Então, passar, louco Tá com medinho? Tá com medinho? Tá Fica sem medo, parte Aí travou o nóis aqui, hein? Vai, filho Obrigado É, tchugando aqui A ponteirinha também berra um pouquinho, hein? É um berro diferente Meio envolvente Mas berra um pouquinho, monstro Cê é louco, Hornetão Não é passar aqui? Passa não, mano Travamos aqui A minha é para a direita, louco Entendeu? Os caras querem meter o barulho na esquerda E aí Lascou nóis aqui Só que por pouco tempo É, o trânsito tá intenso, rapaziada Intenso Ó, nunca passar pela direita, certo? Por mais que tinha espaço O cara acaba não te vendo, monstro O cara te fecha Joga você pra guia, entendeu, monstro? O cara vai com medo, mano Vai com medo não, parça Vai com medo não Valeu, irmão Se não tiver polícia Dá o vídeo do Rex, né, cachorro? Vamos frear pro radar E porque deve ser Uma polícia do trânsito também A gente tá no corredor, né, monstro? Dá um radarzinho aqui, ó Vai, louco Rex, você é doidão, mano Sou, mano Tô, chama que é nóis Tô atrasado, rapaziada Tô resolvendo uma parada aí, certo? Sopra, roletão Sopra, louco Já é louco, hein A polícia do de direção O Rex que tá shimando Ai, tá shimando Ah, quis lá no braço, louco Nossa, mano Que gostoso dessa ponteira, hein Acho que vou usar essa parada pra trabalhar, hein, mano Imagina fazer isso daqui com o escape 4001 Ah, barato fica louco, hein Pronto, já passou uns 10 reais de gasolina Agora vamos acelerar de boa Vai, louco Passar, louco Caramba, hein, mano Malucu louco A capota vai no freio, mano Isso aqui é Nunca pilote assim A nossa série aí, certo? Pilotagem não recomendada Nunca pilote assim Os donos da noite Inventa uma, hein, rapaziada Uma série pra nós fazer aí, mano Deixa no comentário aí, louco É isso aí, rapaziada Bom trabalho pra vocês aí Vai, noite Mano, tô curtindo pra caramba Esse pneuzinho Metro Zero M5 aqui, hein Ele dá uma estabilidade legal A hora que você joga a moto, hein Esse pneu aqui, ele vem na BMW, né De fábrica F800, na RM200 Vem esse pneuzinho aqui Esse M5 aí Vamos que vamos, monstro Isso aí, tamo indo fazendo um centro Fazer um centro Fazer um curso, rapaziada Ali no centro A gente tá atrasado, louco Não gosto de ir muito pela esquerda aqui, mano Porque os caminhão pegam a esquerda Pra poder entrar pra marginal, tá ligado Aí fica sem espaço pro Ronetão Tá ligado, louco A faca do cara tá caindo ali, ó Não sei porquê, mano Eu tô me sentindo inseguro, tá ligado Não é só por causa da luva também Acho que é por causa do escape, tá ligado O escape 4 em 1, ele te dá uma segurança Porque o volume é muito alto Aí os carros te escutam com certeza, entendeu Aqui você viu o taxista ali, mano O cara, mano, me viu Tirei de giro, ele me viu Eu buzinei esse pan E ele continua ainda meio que querendo entrar, tá ligado E quase que, mano, preço Ronetão, mano Deixa o Ronetão passar, louco E aí, com bota Acho que dá raiva, mano O cara vê uma moto grande vira atrás E o cara não abre, velho A porra, né, então passar, louco O cara tá dançando na pista, mano Caramba, louco Aê, louco Fica meio pá, mano, sem luva, tio Bom, é isso aí, rapaziada Vamos finalizar esse videozão aqui, certo Porque o negócio vai ficar meio chatinho aqui Aqui começa a apertar E aí a gente vai ter que acompanhar os carros, tá ligado E aí a emoção acabou Algo, soma É nóis, rapaziada É nóis, rapaziada Até o próximo video